Eu acabo a minha jogada Eu acabo a minha jogada Essa não Coloco essa carta virada pra baixo Ai, se liga, é uma carta armadilha, então não perca seu tempo atacando Eu acabo a minha jogada Essa não Essa não Essa não Vou dar essa carta mágica Eu acabo a minha jogada Oh, isso não Essa não Essa não Eu acabo a minha jogada Oh, isso não Essa não Eu acabo a minha jogada